Um protesto de comerciantes fez hoje a alegria de milhares de consumidores em várias cidades pelo país. Eles venderam produtos sem impostos para denunciar a carga tributária que consome por ano cinco meses de salário dos brasileiros. Neste poço de Belo Horizonte, fila para encher o tanque de gasolina. O que atraiu tanta gente foi a chance de abastecer com desconto de 36%. O valor do imposto embutido no litro. Para não perder a oportunidade, Bruno dormiu no carro. Cada centavo que continuar no meu bolso é lucro. A cena se repetiu em várias cidades. Em Laje e Santa Catarina, muita gente encarou até a chuva. Em Brasília, o motorista também chegou de madrugada. R$ 5,50. Por quê? Se esse desconto vale a pena? Vale, vale. Fica cada vez mais claro. A quantidade de imposto que o brasileiro paga é uma coisa absurda, né? Não foram só os donos de postos. Na capital mineira, o proprietário desta loja de material de limpeza baixou o preço do sabão em pó em 41%. Às vezes, os nossos clientes chegam aqui na loja e acham que nossos produtos são caros. Mas, na verdade, o que realmente acrescenta o valor do produto é o imposto. As ofertas chamaram a atenção dos consumidores. Tem que correr atrás do preço mais barato. A carga tributária no país é uma das maiores do mundo. O brasileiro precisa trabalhar cinco meses por ano para pagar os impostos sobre o que ganha e os produtos que consome. No caso dos alimentos, os impostos podem chegar a quase 40%. Se o imposto fosse bem utilizado, eu tenho certeza absoluta que eu e toda a população brasileira estaria satisfeita. Porque nós poderíamos ter segurança, poderíamos ter transporte, poderíamos ter educação. E esse dinheiro a gente não vê retorno.